Fala galera, beleza? Aqui é o Milagre, espero que vocês curtam a Gameplay, tá? Ela foi tirada da live que eu faço quase todos os dias, após as 21 horas lá na Twitch, beleza? Então se vocês quiserem, colem lá na live lá, o link tá aqui na descrição do vídeo Fique com a Gameplay, se inscreva no canal, ativa o sininho e valeu! Esse cara tá caindo aqui, véi É verdade, não, cadê? Morreu aí o porro? Morreu aí o porro? Morreu aí o porro? O jato lá, ó, um game Foi indo nela O jato já tá indo nela o jato lá, ó Não, o jato foi na... no tank É muito míssel da anti-aérea, miado Bora na game tank lá agora 45 Tem sim. É porque eu tinha pouco míssel. O cara lá da base, lá na montanha, quer dizer. Viu o tanque? Tem que ir lá na base, lá na base à direita, na montanha. Tem uma tchera lá. Vamos ver lá. Ia morrendo, velho. A parada dela lá que explodiu e sobe, né? A torreta. Batendo no meu jato. A paz me laça no chão. Tem jato? Tem os jatos. Tá ali vindo 5 de 30. Aí, pera, lixo aqui já, velho. Então, vejo pessoas... Cadê os L? Tem uns L aqui. Aqui, ó. Tem uns lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, ali ó, na antiaérea, tem uma antiaérea ali, eu vou pingar, cadê? Peraí, que ela ficou longe, eu não, não deu pra vir mais. É do lado de uma bola ali, ó. Tô procurando ela, velho. Ó, tem aqui, onde eu pinguei, lá. Morreu. Alguém me loucou. Aqui, aqui, ó, o que eu tinha falado é aqui, ó. Essa aí que eu tinha falado no começo. Boa. Não dá, ela tá de trás do bagulho, tem que pegar pela lateral. Matei ela e matei o cara. Esse que tá exportado? Sessenta e um. Legal. Não, eu não tenho. Tem ela aí, ó. Tá vendo a gente, tá vendo a gente. Ok. O que tá aqui perto da gente, é? O que tá falando? Mataram? Não. Não, eu tô me loucando aqui. Já. Eu já? É não. É que eu tô focando no lock em mim, só vem em mim o lock, velho. Ó, tem um Thor lá na base, ó. Vou lá. Do lado da antiaérea. Acho que é melhor ir na antiaérea primeiro, depois vai nele. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Vamos usar Boa Vou na outra Matei a outra Agora tem que procurar o toque, tem um ataque também É bem boa, vou finalizar o pé Matei Alguma coisa saiu da base Alguma coisa saiu da base Seu da vida pede aí Tem um ataque bem do risco Boa Deis jatos indo nele Tem um ataque Tem um ataque Que tá rápido né? Os caras animais estão no mundo por aí A gente era lá na base. Estou sem play. Vou recuperar o play para ir. Estou indo agora. Mataram o ataque, eu acho. Puta porra. Missão da Luís ia pegar, né? Aqui, ó. Isso. Mano, 92 aí. Boa. Mano, tem esse cara que não para de me loucar, velho. Porra. É não, porra. Tem que não estaria. Ó, aqui o caveirão. Aqui dentro da bandeira. Bateu? Obrigado. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.